Olá, nós interrompemos a programação para transmitir ao vivo de São Paulo a participação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, na Conferência de Investimentos da América Latina, promovida por uma instituição financeira internacional. Vamos acompanhar. ... os cargos, presidente do Bank Boston Corporation, presidente do Conselho da JIF, Chairman do Lazar Américas no Brasil e Senior Advisor da KKR. Entre outros, também foi membro do Conselho do Lloyds de Londres, da Azul Linhas Aéreas Brasileiras, da Raytheon Corporation, Best Food, Champion International, Bank Boston Corporation e Fleet Boston Financial. Participou do Conselho da Harvard Kennedy School of Government, da Sloan School of Management, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, e da Carroll School of Management, do Boston College. Henrique Meirelles é também fundador e presidente da Associação Vivo Centro, cuja missão, desde 1990, é a revitalização do centro da cidade de São Paulo. Em 2002, foi eleito o deputado federal o mais votado pelo Estado de Goiás. Com isso, eu peço uma salva de palmas para nós recebermos ao palco o ministro Meirelles. Muito obrigado, José Olímpio. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de trocarmos aqui um pouco de ideia sobre o que está sendo feito e o que será feito nos próximos meses e anos no Brasil. agradeço aí a presença de todos, a plateia que está de parabéns, porque mostra aqui o interesse, o profissionalismo e, de fato, o envolvimento com as questões relacionadas à economia brasileira e os nossos desafios. Eu gostaria de, em particular, saudar de uma maneira geral, através do Zé Olímpio, os empresários, os gestores de fundos de investimentos e de gestão diversificada de recursos, profissionais da imprensa, investidores de uma maneira geral. Pois bem, o que é importante neste momento enfatizar é que nós estamos trabalhando simultaneamente em duas frentes no Brasil, ambas extremamente relevantes e fundamentais para o nosso crescimento e para a melhora das condições da economia brasileira de curto, médio e longo prazo. O primeiro é a saída da recessão e o processo de recuperação da economia. Diagnóstico, qual é o problema fundamental, foi a primeira parte, o que causou essa recessão e, o segundo, quais são as medidas necessárias para que o país saia da recessão, como está ocorrendo. A segunda é uma questão fundamental, que, inclusive, foi debatida aqui, que é a questão de como elevar a capacidade de crescimento do país, o PIB potencial, como fazer com que não só o Brasil volte a crescer, mas volte a crescer cada vez a taxa mais elevada. Isso talvez seja um desafio com maior impacto do que, melhoramente, a saída da recessão, olhando num prazo mais longo. Passando agora à questão da saída da recessão via endereçamento e resolução dos problemas fundamentais que causaram a crise econômica, que levou a uma elevação do prêmio de risco, queda da confiança, consequente redução de investimentos, do PIB e do emprego. Tudo isso foi causado por uma percepção cada vez mais consistente de investidores, dos mercados, de analistas e, em última análise, da população em geral, em relação à trajetória de crescimento insustentável das despesas públicas brasileiras nos últimos anos. Como sabemos, as despesas públicas brasileiras crescem como percentagem do PIB de forma ininterrupta desde 1991. Não houve nenhum presidente brasileiro que, no último ano de mandato, tivesse um total de despesa pública como percentagem do PIB menor do que o primeiro ano de mandato ou o último ano do governo anterior. Sempre foi maior. Em resumo, a trajetória de crescimento das despesas públicas federais é uma reta constante em direção à insustentabilidade. Isso ficou mais evidente nos últimos anos, quando houve uma inclinação dessa curva, onde esse processo ficou mais claro e, juntamente com outras questões, intervencionismo na economia, desajuste do sistema de preços, problemas políticos e uma série de outras coisas, isso gerou, aí sim, esse processo todo já descrito de queda de confiança, etc. Em linha com essa avaliação, foi prioritizado o ajuste fiscal como condição necessária para o crescimento, para a retomada. E o mais importante que nós precisamos enfatizar é de que as medidas não só estão sendo apresentadas, como estão sendo aprovadas e implementadas. Medidas que eram impensáveis no Brasil. Por exemplo, a PEC do teto dos gastos é a primeira mudança constitucional que altera essa trajetória de crescimento de despesas públicas em 28 anos, desde que foi aprovada a Constituição do Brasil. Nunca foi resolvido ou enfrentado esse problema. Por quê? Porque o crescimento das despesas, ele é, era, agora está sendo alterado isso fundamentalmente, é fundamentalmente determinado pela Constituição, que determinava o crescimento não só da despesa de saúde, educação, várias outras, benefícios de prestação continuada, previdência social, uma série de outras coisas. Muito bem. Essas medidas estão sendo apresentadas, aprovadas e implementadas. Vamos verificar. O primeiro foi a aprovação da emenda constitucional da desvinculação de receitas da União, que estava parada no Congresso já há um longo tempo. Foi aprovado, foi uma das primeiras medidas desse governo, foi viabilizar a aprovação disso do Congresso Nacional. Em seguida, uma medida da maior importância, principalmente na questão da evolução na trajetória da dívida pública, que foi a antecipação de R$ 100 bilhões de empréstimos do BNDES. Houve, portanto, um pré-pagamento ao Tesouro Nacional, que foram utilizados imediatamente para abater a dívida pública. Em resumo, foi o primeiro exemplo concreto do gerenciamento responsável dos recursos da União. Existiam recursos disponíveis no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que foram, portanto, devolvidos ao Tesouro num pré-pagamento. E tudo feito com o maior cuidado, isso é também muito importante, mais do que parece. E uma das coisas que mais prejudica políticas de governo é ida e volta por problemas regulatórios, por problemas de órgãos de controle, etc. Fizemos uma consulta ao Tribunal de Contas da União, com toda a seriedade, detalhamento, o Tribunal de Contas da União anunciou, digamos, avaliou tudo e deu a aprovação formal prévia, o que é raro e inusitado, principalmente dos anos recentes no Brasil. Aprovado, aí sim, nós concordamos aí o BNDES em fazer o pré-pagamento. Em resumo, tudo isso mostra o conjunto de medidas em todas as áreas que está se fazendo para que todas estas ações tenham eficácia e sucesso. O próximo passo da maior importância foi a aprovação do, a envio e aprovação posterior do orçamento de 2017, prevendo já um déficit menor e, antes disso, a aprovação das metas fiscais, resultado primário, tudo com a maior seriedade. Em seguida, tivemos a aprovação da PEC do Teto, a emenda constitucional fixando um limite para o crescimento das despesas públicas, o que era considerado, vamos rememorar, às vezes temos memória curta, tanta coisa vai acontecendo, que isso era considerado altamente improvável há alguns meses atrás. Eu me lembro de reuniões com alguns de vocês ou com colegas, com gestores de fundos, empresários, investidores, aqui nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares, na Ásia, e era comum, todos me disseram, bom, mas é altamente improvável que os parlamentares vão botar um limite e a própria capacidade deles de aprovar o aumento de gastos. E eu explicava o porquê que nós estávamos mostrando que isso era insustentável, etc., e porquê que esperávamos a aprovação. Muito bem, a controvérsia já é história. Foi aprovado. Ponto. E após 30 anos de expansão, o tamanho do Estado começará a ser reduzido com uma percentagem do produto. Isso eu chamo uma atenção para isso. Não é meramente uma questão de limitar o crescimento das despesas públicas. Não. O tamanho do Estado brasileiro começará a cair com uma percentagem do PIB. Revertendo uma tendência histórica, o Estado brasileiro dobrou com a percentagem do PIB de 91 até 2015. Dobrou. Então, isto é fundamental. Quer dizer, é uma mudança estrutural da economia brasileira que vem a partir de uma mudança constitucional. Nós tivemos um avanço importante em relação ao processo de discussão e aprovação da emera constitucional da reforma da Previdência Social. Já foi aprovada a admissibilidade deste projeto pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Portanto, é um projeto avançando e que esperamos que, de fato, seja aprovado dentro do cronograma, idealmente até o final do primeiro semestre deste ano, mas com certeza este ano. Nesta semana, anunciamos o cumprimento da meta de resultado primário para o ano 2016. De novo, eu gostaria de lembrar, isto aí foi menos divulgado, mas muitos analistas, durante um bom tempo, questionaram seriamente até que ponto seria viável se conseguir cumprir a meta de 2016, apesar de termos declarado uma meta realista, com uma avaliação rigorosa do que já tinha orçado e etc. E aí eu vou chamar a atenção para alguns detalhes apenas que eu chamaria de simbólicos, mas que são relevantes, do que acontecia antes. nós encontramos situações do tipo aluguéis de embaixadas brasileiras no exterior, que não estavam sendo pagos, estavam atrasados e não estavam no orçamento. Contribuições para órgãos multilaterais, atrasados, não gostavam do orçamento. Em resumo, tudo isso foi colocado no orçamento, tudo isso foi aprovado, tudo isso foi declarado e pago. Isto aqui é mais importante, quer dizer, o país voltou a cumprir rigorosamente todas as suas obrigações e passou a trabalhar dentro de um rigor contábil sujeito a qualquer avaliação. Isto, com tudo isso, o déficit primário final alcançado em 2016 foi R$ 16 bilhões de reais abaixo da meta, isto é, melhor do que a meta. Então, um déficit primário, que seria um resultado negativo de R$ 170 bilhões, na realidade foi R$ 154 bilhões. Ainda elevado, mas há um avanço muito grande em relação ao que estava orçado, aquilo que eram despesas comprometidas. que estava orçado em relação ao que estava orçado em relação ao que estava orçado. Esse valor foi estimado de forma muito realista, usando todas as informações disponíveis no momento. Outro ponto importante, a receita teve uma queda importante em 2015 em termos reais de 4%, aumento, porque isto foi o resultado da frustração econômica. Apesar disso, a meta foi cumprida, fruto de um trabalho duro, um esforço fiscal rigoroso e eficaz. Isso é que é importante. Um segundo ponto que merece ser analisado é a questão da receita extraordinária decorrente da repatriação. A repatriação rendeu R$ 24 bilhões de reais líquidos para o Tesouro Nacional. No entanto, é importante mencionar que a meta teria sido cumprida mesmo sem a repatriação. Dando um exemplo, houve uma redução de R$ 37 bilhões de restos a pagar, valor superior ao da receita extraordinária. Portanto, além de pagar tudo aquilo que estava no orçamento, os restos a pagar, que são contas que passam de um exercício para outro, por alguma razão, foram reduzidos de forma importante e por um valor bastante superior ao que foi arrecadado com a receita de multa e de imposto na repatriação. O terceiro ponto, e muito relevante, é o que aconteceu com as despesas do governo. É importante aqui deixar isso claro porque demonstra a questão do sucesso na contenção de gastos. Houve um aumento, como era de se esperar, nas despesas obrigatórias, constitucionais, que não podem ser controladas pelo governo, em especial uma evolução nas despesas previdenciárias de R$ 71 bilhões entre 2015 e 2016, um crescimento real de 7,2%. Isso é constitucional. Isso aqui não pode ser objeto de decisão executiva. No entanto, isso evidencia a necessidade da reforma da Previdência. É claramente uma trajetória sustentável. Boa notícia. A reforma da Previdência está caminhando e já foi aprovada a admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça. Então, esse é um ponto importante. Houve um crescimento real importante nas despesas de saúde, 6,8%. Importante mencionar que a PEC do teto fixa que a despesa de saúde, em tese, cresça de uma maneira proporcional ao teto. Por que eu digo em tese? Porque, na realidade, nós temos dois conceitos que é importante entender. O primeiro é o teto, que é o que foi o limite para a evolução do total de despesas. Mas, depois, na saúde e educação, existe o piso. Isto é, a Constituição estabelece um mínimo de crescimento para a saúde e educação. Esse mínimo, o piso, foi estabelecido agora, crescimento real, de acordo com o teto. Isso é zero. Crescimento de acordo com a inflação. De acordo com a capacidade do país de pagar. E, portanto, tudo isso mostra que, apesar desse crescimento importante das despesas obrigatórias no ano passado, houve, sim, um controle importante das despesas discricionárias que compensaram esta queda ou este aumento das despesas obrigatórias. E, no final, depois de tudo isso, como já mencionei, foi possível a liquidação de 37 bilhões de reais em restos a pagar. E outra coisa importante, como eu mencionei, houve o pagamento de 10 bilhões de reais em passivos acumulados em exercícios anteriores que não eram conhecidos. Isto é, não estavam orçados. Mas que existiam, eram comprovados. Obras executadas e não pagas, como eu mencionei, aluguel de embaixada, uma série de coisas, mas que não estavam no orçamento. Mas foram pagos. Nós temos agora uma sequência de outras ações. O primeiro ponto importante agora é a reforma da Previdência, como já mencionei. E, paralelamente, nós estamos trabalhando para cumprir a meta de resultado primário de 2017, que é de 139 bilhões. Isto é, diminuindo em relação a 16. E aí é um ponto importante que eu gostaria apenas de frisar isso para todos. Se a tendência fosse continuada, isto é, a tendência do crescimento das despesas dos anos anteriores prosseguisse, o déficit primário de 2017 seria de 280 bilhões de reais. Para todos termos uma ideia da dimensão do ajuste que está sendo feito. Existe também uma série de avaliações em relação ao cumprimento da meta de resultado primário de 2017. Em primeiro lugar, existe, definido já pela Constituição, isto é muito importante em termos de previsibilidades, que é o fato de que existe o teto dos gastos, equivalente à inflação prevista para o ano passado, no meio do ano, quando foi aprovado. Portanto, as despesas já são definidas. No entanto, existe uma preocupação correta com o fato de que houve uma queda importante de receita no final do ano. E a preocupação até que ponto isso possa prejudicar o cumprimento das metas para 2017. Eu gostaria de mencionar algumas coisas que dão maior segurança a isso. Primeiro, existe uma elasticidade ou uma correlação maior do que um entre a receita e o PIB, isto é, a receita de tributos e o PIB. Isto é, quando o PIB cai, a receita cai mais. Quando o PIB sobe, a receita sobe mais do que o PIB. E agora, como estamos esperando a evolução positiva do PIB, certamente a receita tende a crescer mais do que o PIB. Isto é um dado histórico, já comprovado. Segundo, existem receitas adicionais este ano. Em primeiro lugar, uma nova lei da repatriação, que está já em andamento, foi aprovada no Senado e agora foi para a Câmara dos Deputados. Existe o plano de regularização tributária, foi regulamentado, agora está sendo regulamentado nesse momento, que é um substituto de maior qualidade, nós achamos o que é o refício, na medida em que não perdoa a multa, etc., e não faz com que aqueles que cumpriram as suas obrigações tenham um tratamento pior do que aqueles que depois aderiram ao refício. Não, as multas permanecem, etc. O que existe é a possibilidade de absorção de prejuízos tributários acumulados, que é correto, é justo, outros países fazem isso, muitos países. Então, esses créditos podem ser usados para liquidação de dívida com a receita e também existe um parcelamento. Então, espera-se aqui uma regularização importante e deve haver também uma arrecadação em função dos 20% que deverão ser pagos à vista e a parcela também, que é objeto de pagamento mensal. Houve também a normalização das atividades da Receita Federal, que é importante isso. Existiu um problema histórico e que gerou uma greve, um problema complicado, que foi resolvido, foi equacionado, e hoje a Receita Federal já está trabalhando normalmente, o que é uma notícia positiva, evidentemente, para a arrecadação. No momento em que essas metas todas estão sendo cumpridas, existe cada vez mais uma solidificação na confiança na recuperação da economia brasileira. E isso, por sua vez, garante a continuidade desse processo de revitalização, de retomada do país. Vamos falar agora sobre o crescimento, olhando mais o longo prazo. Nós tivemos, nesse período, a maior recessão desde que o PIB brasileiro começou a ser medido no começo do século passado. Foi maior do que a recessão de 30. No entanto, já existem, claro, sinais de retomada, muitos dos senhores e das senhoras estão acompanhando isso. Alguns indicadores, em dezembro, que são antecedentes da atividade no início de 2017. A produção de veículos subiu 5% mensal e desazonalizado no mês de dezembro contra novembro. Papel e papelão do lado cresceu 1,3%. É importante porque isso são embalagens que são usados pela economia como um todo. Pedágio de veículos pesados nas estradas subiu 4,8%. É importante. E, finalmente, a divulgação da produção industrial hoje cresceu 2,3%. Isso é muito importante. Os indicadores de confiança já em janeiro apresentaram números também positivos. A confiança da indústria é 4,3% e do consumidor, 6,2%. Isto é, a confiança que vinha caindo desde 2011 voltou a subir a partir de maio, a partir de 2000. Depois houve uma queda leve, com preocupação sobre a retomada da atividade econômica, e agora voltou a crescer de forma consistente e sólida. Portanto, esses indicadores indicam que dezembro foi o ponto de inflexão e que nós teremos, de fato, um processo de crescimento já no primeiro trimestre de 2017. É importante mencionar que, se comparamos as processões do PIB de 17 com 16, os números, as percentagens, são relativamente baixas. O crescimento de 17, o PIB de 17 com o PIB de 16. Mas isso é uma média. Isso é muito influenciado, como sabemos, pelo carrego estatístico. Isto é, o PIB cai, começa a crescer de uma base baixa, média, conta média, o número é menor. Agora, se nós compararmos o quarto trimestre de 17 com o quarto trimestre de 16, o crescimento esperado é mais de 2%. Portanto, é um processo de retomada importante. E mais sério ainda, e mais relevante, é o fato de que é um processo sustentável, na medida que as causas fundamentais da volatilidade da economia brasileira nas últimas décadas estão sendo enfrentadas. Porque esse é um ponto importante. Os ciclos no Brasil, apesar de normais em qualquer economia, no Brasil eles têm sido muito acentuados, como temos vivenciado e analisado. Crescimento fortes, queda fortes. São ciclos frequentes e fortes. E uma das razões disso é exatamente a questão fiscal. E outras questões relacionadas à produtividade. Então, na medida que nós ataquemos essas questões básicas que geram estabilidade da economia, nós teremos que entrar necessariamente num processo de maior estabilidade. E, portanto, esse crescimento não virá de uma expansão temporária do crédito, por exemplo, levando a um boom de consumo que termina em ruptura. Não. É um processo equilibrado, normal, de retomada. Na medida que as empresas e as famílias reduzem sua alavancagem, processo acelerado, certamente, pela queda da inflação e a consequente redução de juros, há um processo normal de recapacitação das empresas e das famílias para, de um lado, as empresas recompor estoques e as famílias consumirem. Ou, maior consumo e recomposição de estoques paralelamente. E, na etapa seguinte, solidificando tudo isso, o aumento do investimento. Que será seguido, certamente, por investimento de longo prazo, garantindo uma maior capacidade de produção no Brasil. E agora vamos entrar, então, na capacidade de crescimento brasileiro de longo prazo. Devido à questão da redução do número de trabalhadores, de envelhecimento e uma série de outras coisas, o nosso PIB potencial pode ser que, de fato, tenha caído substancialmente. Nós vamos analisar. Isso já foi discutido aqui. Existem divergências. Os economistas que colocam isso aí entre 2 e 3, 2,5. Economistas colocando a 1,5. Em resumo, existe aí uma discussão que é sempre uma discussão árdua, essa discussão do PIB potencial, principalmente quando ele varia muito. Sobe, desce. Já houve épocas, quando, inclusive, eu estava no Banco Central, que eu me lembro que a nossa área econômica estava calculando lá o PIB potencial da época, mais de 4,5. Agora, substancialmente, menos. Mas, o fato concreto é que o importante agora é trabalhar para que nós possamos ter um aumento consistente desse potencial de crescimento. Um, muito importante, é a mudança do crowding out para o crowding in. O que significa isso na prática, portanto, hoje? Nas últimas décadas, como mencionei, o crescimento do governo era maior do que o crescimento do PIB. E, como eu disse, o setor privado, em última análise, era expulso da economia, isto é, havia uma diminuição do setor privado como consequência do crescimento do governo com o percentual do PIB. Como o setor privado tende a alocar mais eficientemente os recursos, isso reduziu o crescimento da produtividade da economia como um todo. Para se ter uma ideia quantitativa desse assunto, as despesas primárias do governo central subiram de 10% do PIB para cerca de 20% durante as últimas duas décadas. A partir de agora, nós temos um processo inverso com esta queda do governo com o percentual do PIB. Esperamos que as despesas primárias do governo central se aproximem de 15% nos próximos 10 anos, abrindo, portanto, espaço para o crescimento pelo setor privado. Isso aí vai gerar mais produtividade na economia. Segundo, muito importante, existem enormes oportunidades de reformas visando o ganho de eficiência. Eu me lembro, muitos dos senhores e das senhoras têm feito isso, eu, durante anos, palestras, discussões, avaliações, analisava aquela classificação do Doing Business do Banco Mundial, onde o Brasil estava não só mal classificado, como baixando, piorando. A última classificação era número 116 e 149, o bom é quem está em primeiro, segundo, terceiro, décimo, etc. Nós estávamos lá e piorando. Então, uma das coisas que foram pouco divulgadas, mas fundamentais, nós tivemos uma reunião com a diretoria do Banco Mundial em setembro e concordamos em fazer um plano de trabalho conjunto, visando atacar os principais fatores de cada um deles, que geram pouca produtividade na economia brasileira. Existem alguns fatores macro que estão também sendo atacados, como o problema da educação, existe um plano aí de reforma do ensino médio, etc., muito importante, mas existe uma série enorme de problemas que tornam a economia menos produtiva. E, então, nós iniciamos o chamado processo de reformas microeconômicas, que, de novo, é resultado de um trabalho conjunto de técnicos da área econômica com o Banco Mundial. Eu vou chamar a atenção para algumas coisas, por exemplo. Criação da duplicata eletrônica, que é a criação de um ambiente centralizado para o registro de duplicatas mercantis, recebíveis de cartões de crédito e outros, etc., para que esses ativos podem ser usados como garantia para operações de crédito no país todo, aumentando a segurança. Portanto, é um item, mas isso é um número enorme de itens. Eu vou mencionar alguns só para dar uma ideia da dimensão do trabalho que está se fazendo para aumentar a produtividade da economia brasileira. não só a nível macroeconômico, mas também a nível microeconômico. Criação da letra imobiliária garantida, que é um instrumento de captação para o crédito imobiliário, que tem como garantia reais operações de crédito que são segregadas pelos bancos. O banco segrega determinadas operações de crédito que passa a garantir a emissão da letra, aqueles créditos especificamente, por seleção do banco e que ele oferta isso no mercado. O aperfeiçoamento do cadastro positivo, isso é uma lei que está sendo apresentada. Os cadastros positivos já existem, mas ele tem muito baixa adesão, em decorrência do excesso de burocracia. É um problema, não é? Você constar o cadastro positivo, você tem que mandar, você tem que aceitar, tem que registrar, tem que ir lá, não funciona. Enquanto o cadastro positivo é o óbvio, em qualquer país tem sistema de crédito desenvolvido. Ele chega muitas vezes no outro país, já tem lá, já tem o seu cadastro positivo, a loja já vai, a operação de crédito, o banco, foi um processo automático. No Brasil, agora, nós vamos ter esse processo em que a adesão passa a ser automática e a exclusão, sim, depende da manifestação de quem não quer participar. Não, eu não quero registro sobre o meu histórico, mesmo que positivo. Eu não quero, eu pago todas as minhas dívidas, mas não quero que ninguém saiba disso. Está bom, o efeito vai fazer lá uma notificação dizendo que ele não quer ser parte do cadastro positivo. Mas, em resumo, isso vai tornar o processo muito mais eficiente. Permissão da diferenciação de preço entre os diferentes meios de pagamento, dinheiro, boleto, cartão de crédito, débito, etc. Isso oferece vantagens ao consumidor e regulariza uma prática no comércio. Além do mais, estimula a competição entre diversos meios de pagamento. Universalização das formas de pagamento de estabelecimentos comerciais, através da determinação que as máquinas de cobrança, etc., sejam compatíveis com todas as bandeiras de cartões de crédito, de débito, etc. Isso aumenta a competição. Isso é um bloco de medidas. Apenas para mostrar, isso foi o primeiro bloco de medidas. Já foi anunciado, de crédito. Depois eu vou falar de outras coisas. Desburocratização, é o segundo item. Agora nós estamos trabalhando no segundo bloco, que vai ser lançado na semana que vem. Desburocratização. O ex-social, que simplifica o pagamento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, reduzindo o tempo gasto pelas empresas para o prestimento de declaração, formulário, livros fiscais, presidenciário e trabalhista. Isso parece uma coisa simples. Décadas e décadas, os governos não prestaram atenção nisso. Só que isso é fundamental. Isso é custo Brasil. Segundo a relação do Banco Mundial, é uma das coisas que mais complica a produção no Brasil, o excesso de burocracia. Uma vez eu me lembro, o ano passado, não, o ano anterior, há um ano atrás, aproximadamente, um pouco mais de um ano, eu recebi a visita de um empresário asiático muito grande, com investimento enorme planejado para o Brasil, e ele, no final, virou, falando no inglês dele, com sotaque, mas não vou repetir, não só o inglês dele, muito menos o sotaque, mas, basicamente, o que ele me disse é o seguinte, ele me disse, doutor, mas é difícil trabalhar no Brasil, não é não? Nós estamos querendo, agora é difícil decidir vir para cá, porque o negócio é complicado. Falei, é, então, veja você, etc., mas vale a pena o mercado, o tamanho, tal, a escala, etc. Agora não, nós estamos endereçando esse problema de frente. Outro item importante, o sistema público de escrituração contábil, ele unifica o processo de prestação de informações contábeis tributárias e racionaliza todo o serviço, tudo eletrônico, etc., é um projeto da Receita Federal, que está em andamento e implantação regular durante o Correira desse ano, já com testes sendo feitos, etc., em resumo, um dos problemas maiores do Brasil era o custo para pagar imposto. Não é o custo tributário, não, Zé Olímpio, se sabe disso, é o custo para conseguir pagar o imposto. A empresa, muitos aqui estão concordando com a cabeça, é sério, isso vai ser resolvido até o final desse ano. A implementação nacional da nota fiscal de serviços eletrônicos está avançando e vai ser feito e implantado, de fato, esse ano. A implementação nacional da rede de simplificação do registro e legalização de empresas e negócios. Eu conheço inúmeros casos também de empresários, de empresas e investidores internacionais, chegaram no Brasil e começaram a ter dificuldade logo na dificuldade de registrar a empresa, fechar a empresa, mudar controle acionário de empresa. É um problema. Faz, nós sabemos, mas é um problema. A título de exemplo, o processo de abertura de empresas em São Paulo, hoje, médio, tempo de abertura de empresas em São Paulo, hoje é 101 dias. Sabia? Tempo médio, estatístico, registrado, hoje. O projeto é, dentro de um ano, ter isto em tempo médio em São Paulo, três dias. Vamos ter capacidade de verificar isso. É fácil verificar isso. Outro exemplo, o tempo consumido para pagamento de impostos, eu mencionei isso. Eu quero apenas quantificar agora, hoje, o tempo médio para pagamento de impostos é 2.600 horas de trabalho por ano, por empresa, média nacional. Isso vai ser reduzido para um quarto, ou menos de um quarto. Medidas relacionadas ao comércio internacional, criação do portal único, isso consolida num portal toda a documentação de comércio exterior. Por exemplo, no caso de importação, exportação também, mas no caso de importação. No navio, a carga já está se aproximando do país, já se pode, pelo portal, fazer já o preenchimento de todos os documentos, etc. Tudo por via eletrônica, mercadoria desembarca no cais, liberação em horas. Isto é um ganho impressionante. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui? Uma série enorme de problemas que o Brasil tem, além dos grandes problemas macroeconômicos, que é o chamado custo Brasil, que faz com que seja difícil produzir no Brasil. Então, para que nós tenhamos um aumento do crescimento potencial do país, não temos apenas que atacar os problemas macroeconômicos, estamos atacando e vamos resolver, estamos resolvendo, mas também toda essa série enorme de problemas microeconômicos para fazer com que o Brasil seja, de fato, mais efetivo e que, idealmente, nos próximos anos, nós possamos começar a subir na classificação do Banco Mundial. Já temos um aliado importante, são todos os técnicos do Banco Mundial que estão trabalhando com a gente aqui no Brasil para implantar exatamente e nos ajudar a definir todas as ações usando a melhor experiência mundial. Isso é que é muito importante. Porque uma das vantagens é exatamente nós estamos trabalhando com, não só com o uso da nossa experiência e da decisão e da capacidade dos técnicos que estão envolvidos e do setor privado, mas também da melhor experiência do Banco Mundial em todo o globo. Não é isso? Outras coisas da maior importância. Reforma trabalhista, visão de aumentar a flexibilidade do mercado de trabalho, melhorando a alocação de recursos. A reforma das agências regulatórias, que dá a primeira autonomia financeira às agências, uma lei em andamento. Muda os requisitos para os conselheiros das agências reguladoras. Passa-se a demandar, entre outras muitas coisas, 10 anos de experiência, etc. Cria a figura do diretor substituto, porque hoje é comum uma agência regulatória que não funciona, porque alguém saiu, se aposentou, pediu demissão, faleceu, alguma coisa, e até ser aprovado pelo Senado, um novo nome, etc. A agência às vezes fica sem coro, não funciona. Então, tudo isso é Brasil. Só que tudo isso é parte do que nós estamos trabalhando para criar um novo Brasil. Um Brasil eficiente, produtivo, com melhores condições de investimento e produção. A aprovação da lei de governança de empresas estatais, que já passou e já está em funcionamento. E, finalmente, a reforma da lei de recuperação judicial, que é um grupo de trabalho muito extenso. Se existir aqui alguém que tem interesse muito grande no assunto, é bem-vindo. Nós temos aí um trabalho comum do governo, do setor privado, grandes escritórios de advogacia, algumas empresas que estão participando disso. Vamos trabalhar e apresentar um projeto importante. Em resumo, em conjunto, esses fatores terão um impacto importante no custo do Brasil. Se, em vez de tivermos o custo do Brasil aumentando, como aconteceu nas últimas décadas, décadas passarmos a ter uma redução disso, nós, sim, conjuntamente com as medidas macroeconômicas, conjuntamente com todas as medidas políticas e medidas de outra ordem que estão nos jornais, onde nós tenhamos sistemas mais transparentes, etc., relações mais transparentes entre o setor privado, e o setor público e tudo isso, eu acredito que, de fato, nós teremos que reconhecer que nós vamos ter taxas de crescimento bem superiores ao que temos hoje. Em resumo, é esta a meta. Em primeiro lugar, vou fazer com que o Brasil volte a crescer, tomando as medidas que o Brasil saia da crise, e, em segundo lugar, que cresça a taxas mais elevadas, mais sustentáveis e mais consistentes através dos próximos anos. Obrigado e vamos ao próximo. Ao longo desses últimos dois dias, a gente teve a oportunidade de ter uma bela visão das questões que desafiam o Brasil, e eu acho que não podíamos ter melhor encerramento do que o ministro Meirelles com a sua visão de medidas de curto e longo prazo para nos botar de volta no caminho do crescimento sustentável. Eu queria agradecer aos nossos clientes, parceiros, investidores, amigos e palestrantes que tiveram presentes em mais um ano da nossa Latin America Investment Conference. Espero que esses dois dias tenham sido relevantes para a geração de novos negócios e ideias. E, para finalizar, agradeço especialmente a presença do ministro Henrique Meirelles, que, mais uma vez, já nos honrou ano passado com a presença dele, e esse ano o faz de novo em sua nova capacidade. Boa noite a todos e os aguardamos em 2018. Muito obrigado. Nós acompanhamos ao vivo a participação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, na Conferência de Investimentos da América Latina, promovida por uma instituição financeira internacional. De acordo com o ministro Henrique Meirelles, o governo brasileiro tem proposto, aprovado e implementado medidas para reequilibrar as contas da União. É o caso da emenda constitucional que limitou os gastos e interrompeu uma trajetória contínua de aumento de despesas públicas. O ministro falou ainda que os indicadores da economia já apontam para uma retomada sustentável do crescimento no país a partir do primeiro trimestre deste ano. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal.